Música Vamos lá galera, eu sou o Ian, professor de matemática Eu vou começar agora o plano de estudo da primeira série Então vamos lá? Primeira questão Se x menos y é igual a 2 E x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8 Então x ao cubo menos y ao cubo é igual a O que eu vou fazer? A primeira coisa é você utilizar as informações que ele te deu E reescrevê-las num papel Vamos lá E o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar minha primeira informação O que é minha primeira informação? x menos y é igual a 2 Eu vou elevar os dois lados ao quadrado da minha expressão Terei um produto notável aqui E elevarei ao quadrado aqui Vou desenvolver x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x xy igual a 4 Se você parar para analisar Você vai ver que dentro dessa minha informação aqui que eu distribuí Eu tenho a segunda informação Que o autor fala x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8 Então eu vou substituir por 8 Então eu tenho que 8 menos 2xy é igual a 4 Quando eu distribuir todo mundo Eu vou jogar todo mundo para um lado Eu tenho que xy igual a 2 Correto? Agora eu vou usar minha outra informação Que é x ao cubo menos y ao cubo Se você parar para analisar Isso aqui nada mais nada menos Que x menos y Vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy Eu tenho multiplicação de x menos y Vezes um produto notável Agora é só substituir com as informações que eu já tenho Eu sei que x menos y vale 2 Eu sei que x ao quadrado mais y vale 8 Eu sei que xy vale 2 Então eu tenho 8 mais 2 10 vezes 2 20 Gabarito letra E Vamos para a questão de número 2 agora Vamos lá O inverso multiplicativo do número 7 mais raiz de x É o número 7 menos raiz de x O valor de raiz de x mais 1 é igual a O que ele me deu aqui? Nada mais nada menos Que diferença de quadrados? O que vai acontecer? Eu sei que dá Isso aqui é a mesma coisa Que 7 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado Que é igual a 1 7 ao quadrado dá quanto? 49 A raiz de x ao quadrado é só eu cortar o índice com a raiz 49 menos x Igual a 1 Quando eu jogar o 49 para o outro lado e o x para o outro Eu tenho x igual a 48 O que eu tenho? Eu não quero a raiz de x mais 1 Então eu tenho a raiz de 48 mais 1 Que é 49 Então a raiz de 49 é 7 A gente vai ter aí gabarito letra A Questão número 3 agora Para simplificar, para a gente já prosseguir Seja n o resultado da operação 375 ao quadrado Menos 374 ao quadrado A soma dos algarismos de n é O que vai acontecer? É praticamente igual a questão anterior Só que aqui eu já tenho a elevação ao quadrado O que eu vou fazer? Eu vou distringir Ou seja, eu vou abrir a minha equação Que seria 375 menos 374 Vezes 375 mais 374 Isso aqui me dará 1 vezes 749 Que é igual a 749 Vou abrir agora o número que eu achei que é n 7 mais 4 mais 9 Que é igual a 20 Então eu tenho o gabarito letra C Vamos para a questão 4 agora Bem rápida Uma pesquisa foi realizada em alguns alunos da Faietec de São Paulo Sobre a participação em um projeto de iniciação científica PIC E a participação na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SPC Os 75 alunos entrevistados, 17 não participaram de nenhuma das duas atividades 36 participaram da reunião do SPC e 42 do PIC Nessas condições, o número de alunos entrevistados que participaram do PIC E da reunião do SPC é O que vai acontecer? Aqui a gente vai cair num conjunto Ele quer saber a interseção Ou seja, os alunos que participaram das duas reuniões Ou seja, a minha interseção vai ser o meu valor de X Eu terei 42, que é o número de alunos que participaram do PIC Ou seja, 42 menos a minha interseção E do SPC, que é 36 Ou seja, 36 menos a minha interseção Porque quem tem que estar de cada lado Tem que ser só os alunos que só participaram de uma reunião Então, se eu participei dessa reunião Eu também participei dessa Então eu tenho que tirar eu de dentro da própria reunião Correto? Eu faço parte da minha interseção Então vamos lá Ele fala que 17 não participaram Então 17 é o exterior É o mundo Que não fez nenhuma das opções E ele fala que o total dos alunos são 75 Então o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo 42 menos X Mais X Mais 36 menos X Mais 17 Que é tudo Os alunos que não participaram Igual a 75 Que é o número de alunos totais Resolvendo Eu tenho menos X Mais 95 Igual a 75 Tenho menos X Igual a menos 20 E no final vai me dar 20 Então temos aí Gabarito do número de alunos Gabarito letra D Questão 5 agora Em uma pesquisa Para estudar A incidência De três fatores de risco A, B e C Para doenças cardíacas em homens Verificou-se que o total da população investigada 15% da população apresentava o fator A 15% apenas o fator B 15% apenas o fator C 10% os fatores A e B 10% os fatores A e C 10% os fatores B e C E 5% dos fatores todos os sintomas Da população investigada Entre aqueles que não apresentavam O fator de risco A A porcentagem dos que apresentavam Nenhum dos três fatores de risco É aproximadamente O que vai acontecer? Vou entrar novamente Numa questão de conjuntos Só que como eu vou resolver isso? Eu vou fazer nos círculos Primeiro conjunto Segundo conjunto Terceiro conjunto Eu vou chamar de A, B e C Correto? Eu tenho 15% dos individuais Tenho 10% das minhas interseções E 5% de todos os fatores Correto? Então o que vai acontecer? E ele fala Ele quer saber o fator de X Que quem é que não está infectado Quem não tem nenhum sintoma Então a gente sabe Que o somatório de tudo Tem que dar 100% Correto? Se a gente está trabalhando em questão de porcentagem Então eu tenho 15 mais 15 mais 15 Mais 10, mais 10, mais 10 Mais 5 Mais X Que é igual a 100 Vou descobrir o valor de X X é igual a 20% Vamos lá Nós já descobrimos Quem não tem nenhum sintoma Agora a questão O que ele quer? Da população investigada Entre aqueles que não apresentam Um fator de risco A A porcentagem dos que não apresentam Nenhum dos três fatores de risco É aproximadamente O que eu vou fazer? Vou pegar o meu exterior Que não apresentam O fator de risco Dividido por todos os outros sintomas 20% Que é igual a 15 15 10 E 20% Vai ser 20% Dividido por 60% Quando eu simplificar Eu terei 1 terço Correto? Quando eu Dividir mais ainda 1 terço Eu terei 0,33% Então a gente tem aí Gabarito letra I Vamos lá A questão 6 agora Um famoso rei De um reino Bem, bem distante Decide colocar um tampo circular Para servir de mesa No salão da reunião A porta de entrada do salão Tem um metro de largura Por 2,4 de altura Qual o maior diâmetro Que ele pode colocar Num tampo circular Para passar pela porta do salão? É O circo E ele dá uma dica Que o círculo Pode passar inclinado É bem simples É só a gente imaginar Que se a gente for passar Exatamente com um tampo redondo Inclinado A gente pode pensar Na diagonal da porta Ou seja Ele vai passar exatamente Pela diagonal Então aqui Eu fiz aqui Como se fosse o tampo Em diagonal Em vermelho é o tampo E aqui está a porta E com as suas medidas Então a gente só vai Aplicar a báscara Que a diagonal Que a gente tem que descobrir É X Então a gente tem Que a hipotenusa É igual a O primeiro cateto ao quadrado Mais o segundo cateto ao quadrado Que a gente vai ter Exatamente X igual a 2,6 metros Gabarito letra D Vamos para a questão 7 agora É Observe o esquema a seguir Que representa Um certo trecho Do oceano Atlântico Na costa brasileira Um navio de pesquisa Situado inicialmente No ponto B Deve seguir Rumo ao ponto C Em linha reta Sabe-se que a distância BC É igual a 10 km No ponto A No ponto A Encontra-se uma ilha E o navio Deve parar Sua trajetória Em um ponto Mais próximo Possível Dessa ilha Para que a equipe De biólogos Siga Em um barco auxiliar A fim de coletar Algumas espécies De plantas nativas Para análise Considere que a região Limitada por AB AC E BC Seja plana E que o ângulo BAC Meça 90 Aí nós temos ali Ele fez o desenho ABC Se a distância Do navio A ilha Ao iniciar Sua trajetória Em B Era 8 km Podemos afirmar Que nesse percurso A menor distância Do navio A ilha Será igual a Vamos lá Fiz o desenho Coloquei as informações Que ele me deu No enunciado E o que eu vou Se eu parar para analisar Eu vejo que eu tenho Dois ângulos retos Então Tecnicamente Eu vou utilizar As relações métricas No triângulo retângulo Vamos lá A nossa primeira relação Eu vou descobrir O valor De AC Correto Ou seja AC ao quadrado Mais 8 ao quadrado Igual a 10 ao quadrado Aqui eu tenho Pitágoras Hipotenusa E seus catetos Descubra o valor De AC Correto AC é a minha distância A ilha Minha distância a ilha não Minha distância principal Vamos lá Agora eu vou aplicar As relações Eu terei 10 Vezes X Que é a distância Que eu quero descobrir Da ilha Correto Que será igual A eu pegar O valor que eu descobri De AC Vezes o valor De AB Simplesmente Calculo os valores E eu tenho que X É igual a 4,8 km Gabarito letra C É questão 8 agora Na figura Na figura Na figura A É o centro Da circunferência CD E o diâmetro GF É a altura Do triângulo GDG CDG Nós temos a nossa figura Uma circunferência Com um triângulo Um triângulo retângulo Inscrito Sendo GH 3 cm DG 4 cm O segmento AF Mede em centímetros Ele quer saber o tamanho Do meu segmento AF Vamos lá Primeira informação Eu tenho que saber Se é de fato verdade Que eu tenho um triângulo retângulo Eu vou pegar O meu ângulo Que ele me deu O meu ângulo maior CGD Com o ângulo em G 180 por 2 Dá 90 Nós temos aí O ângulo de 90 graus Então a gente pode aplicar A nossa primeira A nossa primeira parte De Pitágoras Que é para descobrir O lado CD Que é o primeiro lado Completo Que é a minha Hipotenusa Hipotenusa ao quadrado É igual A soma dos quadrados Catetos Eu tenho que CD Vale 5 Eu assumi aqui Que no ponto A A gente tem o quê? A gente tem o raio Ou seja, o raio corta Exatamente na metade Os dois lados Do meu triângulo retângulo Então eu tenho que AC é 2,5 E AD é 2,5 Correto? Então segura essa informação E guarda Vamos lá A nossa segunda É relação métrica No triângulo retângulo É CG Ao quadrado Será igual A multiplicação Dos seus catetos Aqui ó CD e CF Opa, digo Vai ser a multiplicação Da divisão dos seus lados Exatamente a mesma aplicação Assim Tenho 3 ao quadrado Igual a 5 Vezes CF Eu tenho que CF É igual a 1,8 Agora simplesmente Para finalizar Para a gente achar O tamanho de AF AF não é nada mais Nada menos Que a gente pegar o tamanho De AC Que é o que eu descobri aqui Que vale 2,5 E diminuir Do de CF Que eu acabei de achar Eu tenho que O nosso pedacinho AF É 0,7 Gabarito letra C Questão 9 agora Para a gente Chegar próximo Estamos próximos do fim Francisco decidiu fazer Uma brincadeira Com seus filhos Montou um mapa do tesouro Com algumas instruções E disse-lhes Que ao chegar ao ponto final Encontraria um belo prêmio As instruções foram Ande 200 metros Na direção norte Ande 120 metros Na direção leste Ande 50 na sul E ande 40 na oeste Luiz Um de seus filhos Decidiu colocar em prática O que acabaram De aprender na escola Em alguns minutos Ele descobriu Que a melhor opção Seria a distância De partida Do ponto de chegada Mostrada ao mapa Assim sendo A distância de Luiz Foi Ou seja Luiz aprendeu na escola Que a menor distância De um ponto a outro É uma reta Então ele decidiu Botar isso em prática Segundo as informações Que o pai dele deu 200 a norte 120 leste 50 a oeste 40 a oeste Aí ele simplesmente Deu prosseguimento Ao ponto inicial Que é o ponto de partida E o ponto final Ele analisou Que aqui Eu poderia puxar Uma reta E descobrir o valor Dessa distância Que seria A menor distância Possível Correto Então ele prolongou E achou uma reta Correto Mas ele percebeu Que se ele prolongasse Tal ponto aqui também Eu poderia ter Um triângulo retângulo Então se eu tenho Um triângulo retângulo Eu posso aplicar Pitágoras Mas ele percebeu Que se aqui vale 40 Aqui vai valer 80 Se esse pedaço aqui Vale 50 Esse aqui também Vai valer 50 Para 200 Faltam 150 Então nós temos aqui Que descobrir a nossa hipotenusa A hipotenusa ao quadrado É igual a soma Do quadrado dos catetos Que vai me dar 170 metros Então a gente tem Que gabarito letra A Questão 10 Para a gente terminar Em um tapete decorado Com círculos idênticos O círculo de centro C Tangencia as laterais Do tapete P e Q Do tapete em pontos P e Q O ponto R Pertence à circunferência Desse círculo E está à distância De 18 centímetros E de 25 centímetros Das laterais do tapete Como mostra a figura Aí nós temos A nossa figura Tentei representar Num desenho aqui E ele pede a segunda Ele tem duas letras Ele pede na letra A Que eu calcule A distância do R Até o canto superior Do tapete Indicado por S Deixe a sua resposta Com raiz quadrada Então o que vai acontecer Ele quer saber R Vamos calcular R e S A partir do nosso triângulo Retângulo pequeno Aqui em cima O que vai acontecer Eu vou simplesmente calcular O tamanho da minha hipotenusa A hipotenusa é A quadrada da hipotenusa Ou a soma do quadrado dos catetos 18 ao quadrado Mais 25 ao quadrado Vai ser igual a raiz De 949 Calcule o raio dos círculos Que é QA Que é QA Vale 18 A gente tem informação lá de cima A gente sabe que o pedaço PQ Será R menos 25 Porque a gente tem Do pedaço SB 25 centímetros Então a gente tem Que o tamanho vai ser R menos 25 Porque a gente já tem O raio situado ali Então o que eu vou fazer Eu vou colocar o raio Como minha hipotenusa E vou calcular pelo quadrado Dos catetos Que é R menos 25 ao quadrado E R menos 18 ao quadrado Terei dois produtos notáveis Eu irei resolver os produtos notáveis E chegarei que É R Que vou chegar Numa equação do segundo grau R menos 86 é R Mais 949 Isso eu chegaria A dois resultados Para o raio 73 e 13 Mas como tem que ser Maior que 25 Nosso raio Porque se eu botar 13 menos 25 Eu tenho uma medida negativa E a gente não trabalha Com medidas negativas Então a gente vai aceitar Como 73 Então a resposta É o raio Como 73 Assim a gente finaliza O nosso plano de estudos E uma boa noite de estudos Ou uma tarde